Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Receitas de Cada Dia. Pessoal, eu tenho uma grande novidade para vocês, que a minha esposa montou um canal para ela, é isso mesmo. Um canal bem bacana, onde ela fala sobre economias do lar, ela fala sobre um monte de coisas bem interessantes lá, que vale muito a pena você estar conferindo. Então vamos lá pessoal, vamos começar aqui a reagir ao canal da minha esposa. Olha, ela já tem já 64 vídeos, o canal dela se chama Canal da Vila Silva, eu vou estar deixando aqui na descrição, tá bom? O link para vocês estarem indo lá conhecer o canal dela. E olha quantos vídeos, tem até um vídeo meu aqui, que ela me fez pagar um jantar do olho da cara mesmo, foi caro demais para mim. Então está aqui o vídeo para vocês, se vocês quiserem ver também esse vídeo. Então tem várias coisas bem bacanas aqui, também a gente foi lá na 25 de março, também gravamos lá uma lojinha onde é tudo barato, tem makes, tem bijuterias, tudo barato mesmo, gente. Então vale muito a pena vocês irem lá conhecer, tá? Então vamos clicar em qualquer vídeo aqui, vamos ver o que ela aprontou aqui, né? Vamos ver aqui, essa aqui foi o último vídeo que ela colocou, então vamos ver o que ela fez aqui, ó. Vamos procurar aqui, é faxina, ó, faxina, feito em minutos, desinfetante caseiro, olha lá, olha que legal, gente. Então é um canal bem simples mesmo, só que é bem intuitivo, porque tem bastante coisa bem bacana lá. Ah, minha filha aqui está me brincando, ó. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica. E também se vocês quiserem, gente, entra aqui, ó, faz uma forcinha aí, entra no link que está aqui na descrição, vai lá no canal dela e dá uma oportunidade para ela também. Assim como vocês deram uma oportunidade para mim, dá uma oportunidade para ela também, se inscreve no canal dela, ativa o sino de notificação lá, dá um like nos vídeos dela, compartilha os vídeos dela, tá bom? Para dar uma animadinha nela também, para que ela possa gravar uns vídeos bem bacana aí, e quem sabe um dia a gente possa construir uma família de youtubers, olha que legal. Então é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado, então é isso aí, um forte abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.